Estamos em Modena, na Itália, e vou aproveitar minha rota por aqui para trazer você comigo para uma Tietaia ou seja, uma casa de aceto balsâmico de Modena então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse produto tão especial Oi, tudo bom? Eu sou Melissa Leite Sommelier e sou aqui em Modena, na Itália, na Tietaia Leonardo aqui vamos aprender um pouquinho sobre um produto que é muito especial dessa região o aceto balsâmico de Modena então fica comigo até o final do vídeo e lembra, se gostar desse vídeo, o meu joinha é para a gente crescer essa comunidade eu sei que não é vinho, mas é um produto muito especial então eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo que eu fiz a primeira coisa que eu quero falar com você é que o aceto balsâmico é feito com mosto de uva por isso que a gente está aqui entre vinhedos também vinhedos das variedades locais Trebiano e Lambrusco antes de começar a visita, eu quero falar com você o que é aceto balsâmico aceto balsâmico é um tipo de vinagre vinagre, o próprio nome já fala vinho agro, vinho azedo é exatamente isso que acontece o vinho fica em contato com o oxigênio e azeda porque também tem uma bactéria, acetobacter, que faz com que o vinho há vinagre e com isso também ganha outras características assim é formado o vinagre, assim também é formado o aceto balsâmico que na verdade também tem variedades de uvas diferenciadas para ser feitas e principalmente a sua forma de elaboração é diferente de um vinagre comum e é isso que a gente vai ver aqui nessa visita então espero que você fique comigo até o final do vídeo vem comigo O balsâmico se faz com uva blanca então, ou 100% uva blanca ou 80% uva blanca e 20% lambrusco em setembro e outubro se faz com a cosecha, se pisa de maneira suave de maneira que podemos fazer como, por exemplo, grapa ou licores com as cáscaras de as uvas Mientras que o mosto, então, o jugo, podemos cocer para depois fazer aceto balsâmico Não se faz com a prensa, então? Se pisa? Porque tem que ser mais suave? Suave, exatamente. É uma prensa, mas suave, que não rompe as cáscaras Então, é só para extraer o mosto O acrílico, que é o chão daue era do trabalho Ele tem uma alciatura Ele tem um barril Parque Ele tem um barril Clã do Balson E tem uma alciatura Uma alciatura E tem um barril A coisa interessante é que, e esse é o Vino 800, eles continuam sendo rellenos de balsâmicos, e seguimos utilizando, então é como um museu vivente. E uma coisa interessante, uma diferença com o vinho, por exemplo, é que o oxigênio para o vinho é um inimigo, enquanto que o balsâmico é um vitor amigo. Exatamente, porque como veis, os vareles estão abertos e nunca estão completamente feitos, mas há um 80% do produto para que possa fermentar. Outra diferença com o vinho é que, se você utilizas um barril para o vinho, depois de seis, sete anos, já não o podes utilizar, enquanto que estes são de décadas atrás, então você pode seguir utilizando. E outra coisa interessante também é a questão do tamanho das barricas. Aqui a gente vê que elas estão em escala, desde a menor barrica até a maior barrica. Uma vez por ano, eles tiram uma quantidade desta barrica, e depois, o que está faltando aqui, eles tiram desta e colocam nesta, tiram desta e colocam nesta, e por aí vai. Ou seja, o mosto só vai para aquela barrica maior ali. E durante os anos vão mudando até chegar a esta barrica com o tempo de envelhecimento que eles desejam, para depois tirar o produto para venda, para engarrafar. E como veis, está aberto. E cortamos durante 36 horas, mais ou menos, entre 24 horas e 36 horas. Depende de quanto azúcar tem a água, vale? E durante a coção perdemos o 50% do produto, por evaporation. E é aqui que começa a... a voltar mais escuro, como color, mais escuro. Porque, como eu disse, é como branca, então... O color escuro é dado por a coção e por o envelhecimento dos barril, que é uma madeira que lhe dá color, vale? Então, assim, durante... he dicho, 24 ou 26 horas, a uma temperatura constante de... 80 graus. Porque não tem que errar. Aqui estamos cociando a Saba. Saba é simplesmente... mosto de esva cocido, mas o doble do tempo... o doble do tempo, então, se torna mais tenso. E é simplesmente embotellado. Então, é simplesmente um... um dolcificante natural. Como, ou seja, para colocar ele sobre o helado, sobre... Alguma composta. Como uma composta. Sim, exatamente. Esses são só barril de roble. Porque os barril, nas baterias, estão feitos de diferentes tipos de madeira. E, depois de cocer, o pongo nas baleias. Onde tem as baleias para a santificação. Aqui. emvejecer aí um ano e depois rejeno minhas baterias, rejeno os barrigos que estão em bateria do vinagre, mas rejeno, como eu disse antes, só a mais grande. Então aqui começa tudo. Exatamente, da barriga. A barriga é a primeira barriga que vem no mosto. É a barriga madre, digamos, a que você chama assim. E o tema da barriga? Sim. Isto? O põe ou já o tem? Já o tem na madeira. Não se põe nada. Não, não se põe nada. Aceto balsamico tradizionale, somente ele que se embotelha e está certificado por o consórcio de tutela de aceto balsamico tradizionale. Então, tem que ser produzido em Modena, com uvas de Modena e depois embotelhado por o consórcio. Então, aceto balsamico tradizionale DOP será somente embotelhado por o consórcio e terão todos os produtores de Modena na mesma botella. Então, se é embotelhado por o consórcio, o consórcio é embotelhado por Giorgetto Giugiaro, que é um ex-designer da Ferrari e da Maserati. Então, só tendrão a mesma botella. Dois tipos de embotelhado, 15 anos e 30 anos. Porque, por a regulação, tem que estar em vejido mínimo 12 anos ou mínimo 25 anos. Então, são 15 anos e 30 anos. Outra certificação é o IGP. Então, tem uma regulação menos rígida. Então, admite mais do ingrediente. Porque por a DOP é só um ingrediente. Que é o mosto cocido. E nada mais. Mientras que, por IGP, você pode adicionar vinagre de vinho, azúcar, colorantes... É o que podemos encontrar no supermercado. A parte mais alta. Acetaya, exatamente. Aqui temos os envejecimentos mais antigos. Então, 50 anos de envejecimentos a minha esquerda. Aqui, 100 anos de envejecimentos e 150 anos, como dizei antes. Esta é a botella da DOP. Então, do Aceto Basâmico Tradicional. DOP, então certificado. E a cápsula blanca é 15 anos. Mientras que a cápsula oro é 30 anos. Porque você não pode escrever os anos na etiqueta. Por a DOP. Exatamente. E também por a IGP. Então, você vai ver aqui umas medais. Cada produtor tem seu símbolo. Mas uma medais representa 2 anos de envejecimento. 2 transfases. Porque são transfases para anos, então coincidem. E essas são 6 medais, então 12 anos. Os deixo provar os 100 anos de envejecimentos. Se queres tomar uma cucharia. Agora eu vou provar um aceto balsâmico de 100 anos. Vamos ver como é que está isso, hein? Que delícia. Que bom. Que rico. Sim, sim, sim. Sim. Untuoso. Tem doce, mas tem também o azedo, né? O agrio. Nossa, maravilhoso. Perfeito. O agrio é muito dulce e depois o agrio no final. Sim. Tem o tema do agrio e o dulce, mas a untuosidade também, né? E limpa a boca. Sim, limpa a boca. Sim, sim. Agora eu vou provar um aceto balsâmico envelhecido em barrigas de cerejeira. Vamos ver se a gente encontra algumas notas diferentes aqui. Esta é mais suave, né? Sim, sim, sim. Todo o sabor é dado por a madeira. Ou seja, se pertive realmente os sabores, esta é a madeira. Esta é mais suave, mas o tema da untuosidade está muito bom. Eu acho que este tem um pouco mais de chocolate que o outro, né? Depende, depende de quem o prova, da boca. Estas são mais dulces que se utilizavam sobre o helado, as fresas, um dulce que se prepara com uma tarta e esses tipos de coisas, porque é mais dulce. Agora eu vou provar o das barrigas de zimbro. E ela me falou que este aqui é muito bom para colocar em cima da carne, até porque aqui a gente já percebe o cheiro de especiarias que vem da madeira. Vamos ver como é que está este aqui. Este aqui está entelecendo há 20 anos aqui nessa barriga. Se sente muito, é muito diferente. Este é menos dulce, tem os toques de especiarias. Um pouco mais salado também. Sim, sim, sim. Por isso se trata mais da carne. Sim, sim. E tudo é da madeira. Todo o trabalho é da madeira. Nosso atorcilamento é para transpassar a mão. Sim. Estou gostando muito dessa visita que a gente está fazendo aqui na Tietaia Leonard. Não é vinho, mas olha só que interessante. Eles também produzem vinhos aqui. Vinho local, ou seja, a gente está na terra do Lambrusco. E eles produzem o Lambrusco, além do aceto balsâmico especial que você está vendo aqui nessa visita. Então, eu só apareci aqui rapidinho para dizer para você que não está inscrito no canal ainda para se inscrever. E o meu joinha se você estiver gostando desse vídeo. Agora eu vou provar um Lambrusco. É mais líquido, não? Sim, é mais líquido porque não tem... Ou seja, eu me deixei um máximo de cinco anos em barriques, em barrilhas. Então, é mais líquido. E será mais agrio porque tem também o 20% do aceto de vinagre. De vinagre de vinho. É bom. Mas está rica, sim. E esse é Saba. Que, como veis, é mais denso, mas porque cuece o doble do tempo, sim. Esse sim que é muito dulce. Sim, sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que fizemos aqui na Tietaia, Leonardo. E eu gostaria de agradecer a Helena, que nos ensinou tanta coisa aqui, como vocês viram aí, tá? Se gostaram do vídeo, vocês lembram de dar um joinha pra gente. Helena, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. A visita foi perfeita para a apresentação. Um gosto. Obrigado a vocês. Nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.